Vou chamar um confirmado e um diretamente do sorteio. Então, se teu nome tá no sorteio, fique esperto. Cola pra cá, CROI vs. CABELOOOOOO! É você? Cabelo já tá aqui, o mestrão, certo? É isso, moleque! Vai pegar, hein, essa batalha! CROI, CABELO! E aí? Filma essa rapaziada aí! Joga sua mão pro ato, tio! Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral! Tá bem? Cê não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer! Só que Deus é um poeta que escreve sobre você, vai morrer ou vai matar! Vem, vem, vem! Até ele, cara! É o fim da temporada, eu não mando decorada, como pode reparar, as pessoas vieram presenciar Que eu me sinto Michael Jordan, pois eu já joguei a liga, mas vocês vêem o jogo, só pra me ver jogar, e amassar os otários que não tem nível pra isso, você pode negar, porque cê não tem improviso! Aí, cuzão, hoje você vai parar no chão, o cabelo sai sem vulgo, pois seu nome é Sansão! E se eu tirar o cabelo, não vai sobrar mais nada, e de fato, atropelo, cê vira piada! E hoje, meu mano, eu vou provar pra você, que não vai ter nada que você possa dizer, até porque eu vou rimar nessa linha, eu sei que é o fim da temporada, só que essa série inteira é minha, pô! Não é não, eu posso negar você, até porque disse que é o Jordan, eu posso rebater, porque eu faço improvisação, e de coração, me chama de Allen Arvison, o Nico deixou no chão! Então, eu faço rap fácil, a temporada é sua, e você até me chamou de Sansão, eu não confio em Dalila, pois é traidora, não é o meu cabelo que vai me deixar na mão! Então, tudo que eu faço é rap, até porque o cabelo mantém a diretriz, me zoa do cabelo, vai ganhar no apelo, você não é o cabelo, pois não honra a sua raiz! Então, o rap é fácil, croi, cabelo te destrói, por isso que agora, você não me corrói, a diferença é que o cabelo é assassino de boy, enquanto você não é TecNine, você é TecToy, vira o beat, eu faço rap bom, você sabe da minha caminhada e do meu som, por isso que agora, não sou Armagedon, eu sou tipo Uton, abri suas portas e tem dom! Então, eu faço rap, vou pro inferno, domino tudo só com a lírica do meu caderno, porque o cabelo é treta, do rap eu honra feita, eu tenho uma arma, doze bala, a caneta! Nano, eu faço rap de fato, meu mano, pra você entender que eu sou mais insano, por isso que você perde o pique, perdeu pra três letras da minha arma, B e C! Bique! Demorou, 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 rimas em três, dois, um! Eu também tenho a bique de três formas diferentes, se para pra pensar e usa um pouco sua mente, porque eu tenho a bique da Gillette, que vai concortar você, e a bique do isqueiro que bota fogo e incompetente! Porque hoje eu vou te bater, você disse que é Alan Arverson, hoje eu vou te dizer, Alan Arverson, você até pode ser! Porque o Jordan é aquilo que você sempre quer fazer, eu sempre sou a meta, eu já fiz os meus pontos, A rima predileta, não vai te dar desconto, você falou da Lalila, vai se fuder, ela cortou seu cabelo, mas quem deixou foi você! Bate, calma! O povo pede, mas quem decide são eles, jurados, três, dois, um! Terceiro round na casa! Então é terceiro round! Levanta uma mão pra cima, quatro, dois, dois, certo MCs? A mão, a mão, a mão, a mão! Pra começar, geral com a mão pra cima aí, que eu tô de olho, hein! Alô! Ave Maria! Vem geral, vem geral, lá no alto, tio! Levanta a mão, vou olhar no olho, hein, de quem não tiver com a mão levantada! Vem! 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 Faz a voz! Faz a voz! Olha o flash! Vem! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Vem! 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 Veio num.. Vamos bateria, cara! Rimas em 3, 2, 1 Disse que eu não sou raiz, todo mundo percebeu Mas você usa produto pra ter um belo igual o meu Ou seja pai, cê perde na rinha E nem se eu emprestar o microfone vai ter uma rima igual a minha Você falou da Bic, que tem a caneta Agora você perde para o boi da cara preta Você tem a caneta, MC de internet A arma perigosa, a CROI 47 A CROI 47, esse que é o calibre Eu faço o freestyle, Ronaldinho em tom dibre Você não entendeu, faço cores e valores Te matem 4 patentes, 4 rimas, 4 cores Entendeu? Com amor, tipo a Bic, pra cê entender Ele falou a CROI 47, isso eu pude perceber Mas ele vai ficar na mágoa O cabelo rimando nunca tem trava A diferença entre nós é que eu atiro em todo lugar Enquanto você trava na água Você disse que é Ronaldinho Então vai pro seu escritório A batalha da norte hoje é o seu rolê aleatório Eu também era o Ronaldinho Era o Ronaldinho de Moji E a minha preferia de hoje é te chutar embora daqui Tá tudo bem, você entendeu agora que perdeu? Porque eu sou o Ronaldinho Eu explico bruxarias que ninguém entende Por isso eu tô no caminho Não entendeu, tá na pele Por isso agora cabelo repele Eu sou o Ronaldinho, bola dentro da gaveta Igual o teu corpo lá no IML É, porque eu sou sangue gelado Mas mesmo depois de morto eu vou ser lembrado É tipo a bucharia Eu falo assim, amigo Olhei pra norte e falei Hã? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? É o que cê quer falar? Cê acha que cê é bruxo? Cê não vai contestar Eu passo pela glória Não folhinha e nem vitória Tá achando que cê é o Harry? Põe o óculos, Grifinória Não, eu não sou o Harry Eu não sou pro chão Eu não sou do Harry Potter Que se foda irmão Até porque aqui na norte Quando eu chego eles se calam Não sou o Valdemort Mas sou o nome que nunca falam O nome que nunca falam O medo que eu nunca tive Cê acha que cê é horcrux? Sua vida depende quando o cabelo vive Diferença que cê nem é atleta O cabelo te mata é poeta Já que falamos de Harry Potter Vou te matar nessa câmera secreta Faz barulho, Matéria da Norte Bate palma, grita, esperneia Cê está em casa Round puro, hein, mano Meus jurados Três, dois, um Dois votos para a Croi Croi passando pra próxima fase Muito barulho pro cabelo, rapaziada Limou pra porra, hein, cachorro? Faz barulho pra saúde aí Três, dois, um Três, dois, um